No final do ano, Natal chegando, nessa época do ano muitos esperam por presentes. Então que tal fazer uma boa ação? A agência de publicidade Zecomunic decidiu inovar e com ousadia fizeram uma belíssima ação. Dia 4 de dezembro foi comemorado o dia da propaganda. E dia da propaganda é dia de pizza. E para comemorar, a Zecomunic decidiu dividir uma ideia com a imprensa de Ijuí. Quem nos conta como surgiu a iniciativa é a diretora da agência, Cláudia de Andrade. Na realidade foi uma ideia que a gente teve em conjunto e capitaneada pelo Petri, que trabalha conosco. E a gente queria fazer uma coisa diferente no dia da propaganda. E a gente sabe que pizza é uma coisa muito comum. O pessoal que trabalha na imprensa e o pessoal que trabalha em agência, que a gente trabalha fora de hora. E a pizza sempre vem num horário para alimentar a gente durante a madrugada. E a gente pensou em trocar a pizza, o valor da pizza, por uma cesta de Natal. E a gente escolheu o Largo da Criança Feliz para fazer essa doação dessa cesta de Natal. Então cada caixa dessa, na realidade, é um veículo. As agências Vendem e Criam são as responsáveis por todos os comerciais criativos e animados. Nos fazem ter o desejo de adquirir algo. Mas então, por que não vender, digamos assim, uma boa ideia? O produto em si é a ideia de compartilhar. É a ideia de dividir. E se a gente pode vender outros produtos, por que não vender uma boa ideia como essa? Então, de certa forma, é por aí. E a gente vender uma boa ideia para a comunidade e que outras pessoas usem essa ideia ou usem ideias parecidas e que também compartilhem com quem precisa ou com quem achar por bem, né? Dividir. A instituição escolhida foi a Casa Criança Feliz, que atende 120 crianças. O diretor salienta como a iniciativa contribui com a instituição. Para nós é muito gratificante poder contar com o apoio da população, o apoio de empresas, de pessoas que, de certa maneira, entendem o nosso trabalho e estão à disposição para nos ajudar. Para as nossas famílias, é um presente especial, nesse momento tão importante na vida de qualquer pessoa, que é a proximidade do Natal. Então, para nós é algo muito importante e a gente fica muito grato com essas doações, com esse material que chega para que a gente possa continuar atendendo as famílias que nós temos. O Natal contagia e o sorriso, a animação, a alegria dessas crianças incentivam ações como a realizada pela Zecomunique em parceria com a imprensa juiense.